Olá pessoal, Ricardo novamente, iremos falar de polinômios. Polinômios vocês conhecem de outra forma, como expressão algébrica, são equivalentes nesse sentido, mas é bom falar sobre isso. Polinômios nada mais é que a união de monômios. Mas o que é um monômio? Monômio é aquele termo que é escrito frequentemente nas expressões algébricas. Por exemplo, 2x, o 2 é o coeficiente numérico e o x é a parte literal. Polinômio é a combinação desses monômios. Vamos classificar os polinômios, então. Por exemplo, quando eu só tenho um termo, nós chamamos de monômio. Por isso que eu disse para vocês, a combinação ou a união de vários monômios. Por exemplo, 2x mais 2y é um binômio. x mais y mais z, por exemplo, é um trinômio. E, por exemplo, é 2x² mais 2x mais 2y² mais 2y. Isso aqui é um quadrinômio? Não, nós chamamos de polinômio. Polinômio, vários monômios. Bem, as operações que iremos realizar entre os polinômios polinômios é a adição e subtração de polinômios, a multiplicação entre polinômios e a divisão de um polinômio por um monômio. Por um monômio. Por exemplo, vamos começar a falar de adição e subtração com exemplos. Para adicionar, fazer as operações de adição e subtração dentro de certos polinômios, você tem que, então, agrupar os termos semelhantes e fazer as operações devidas. Isto é, por exemplo, 2x mais 3y menos x mais 4y. Nós devemos, então, reescrever esse polinômio, agrupando os termos semelhantes. Por exemplo, o único que é semelhante a 2x é o menos x, porque quando nós falamos semelhantes, é aqueles que têm a mesma parte literal. Então, aqui tem x, aqui e aqui tem x. Então, são semelhantes. Quem é semelhante a 3y? 4y. Certo? Então, iremos fazer as operações nos termos semelhantes, só que as operações em relação aos coeficientes numéricos. 2 menos 1. E aqui 3 mais 4. Esse é o polinômio resultante, ou binômio resultante. x mais 7y. Tá? Y aqui. Certo? Nós chamamos de redução, né? Polinômio reduzido. Certo? As multiplicações entre polinômios. Vou explicar em relação a dois monômios, que a extensão é fácil de entender. Nós temos que saber, então, a propriedade de potência de mesma base em relação à multiplicação, quando a multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Vamos pegar o exemplo, então, de 4 vezes m² vezes n, multiplicado por 3mn³x. Certo? Dois monômios, certo? Estão multiplicando. Então, eu vou multiplicar, então, primeiro os coeficientes numéricos. 4 vezes 3, 12. Mais com menos, menos. Certo? E eu vou, então, reagrupar as partes literais semelhantes. Não é semelhante nesse caso, porque m² é diferente de m, mas eu contei as mesmas letras. m² vezes m. E aqui n vezes n³. E aqui o x. Então, a base é a mesma. Conservo-a e somo os expoentes. Quando não tem nenhum número aparecendo, é 1. Então, fica 12m³ vezes n⁴ vezes x. E a divisão de um polinômio por monômio? Também deve-se obedecer a propriedade de potência mesma base, nesse caso, a divisão. Por exemplo, 16x²y³ dividido por 8xy². Faço a divisão dos coeficientes numéricos. E faço, então, o reagrupamento dos termos que contêm a mesma letra, de x² com x, mas, nesse caso, dividindo. E também, y³ dividido por y². 16 dividido por 8 é 2. Conservo a base e subtraio dos expoentes. 2 menos 1. E aqui, 3 menos 2. E o total é 2xy. Tudo bem? Valeu, obrigado.